Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde, boa noite pra você que é de noite Gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver vai ficar, se Deus quiser Gente, tô, acabou o sol aqui em Fortaleza, acabou de amanhecer Desculpa a minha cara de sono, tá bom? Mas é assim, tem que gravar cedo pra poder botar os vídeos, né gente? Vamos falar hoje sobre a Thaís Carla, gente, isso Gente, pra quem não conhece a Thaís, ela tem um canal no Youtube Ela foi dançarina do Legendário por muitos anos, trabalhou no Legendário Só porque ela mesmo fala, né, que lá não recebia como artista Que recebeu como um funcionário normal, uma funcionária normal, não sei porquê, né gente? E agora a Thaís tá grávida, tem uma filha, tá casada, né? Mas eu estava, sempre acompanhei ela, gente, mas sempre achei errado ela andar pedindo, né? Pedindo enxoval pra filha, por quê, gente? Por que não foram vocês que fizeram? Ou foi? Eu acho que não, então o marido dela que tem que trabalhar, né gente? E ela não... Gente, a Thaís recebe 17 mil a 18 mil reais por mês Pra vocês terem ideia Vocês têm consciência de quanto que é esse dinheiro? É muita coisa Muita coisa, gente, absurda E o YouTube melhorou muito a vida dela Muito mesmo Ela morava no Rio É... morava no... Morava no... Como é que eu posso dizer pra vocês, gente? Pra mim não ser muito invasiva Morava num... Tipo que um kitnetzinho Parece, né? Eu não sei te dizer se era kitnet ou se era um quarto Nossa, sei que ela sempre estava gravando lá E a vida dela desprecou Mas só, gente, que Thaís Ela é uma mulher que ela precisa se mostrar Pra se dizer empoderada Porque se eu sou... Se eu sou uma pessoa empoderada Uma mulher empoderada Eu não preciso mostrar meu seio Não preciso mostrar Algumas partes do meu corpo Tirar roupa Tirar fotos peladas Sem roupa Pra dizer que eu sou uma pessoa que me aceita E uma pessoa empoderada Não, de maneira nenhuma E eu tava entrando lá no... No Instagram da Thaís, gente A Thaís posta fotos Nuas Entendeu? Nuas Peladas Só porque, assim As fotos que ela coloca peladas Tipo que eles colocam uma estrela no bico do seio Na parte íntima Coloca alguma coisa pra não ver Entendeu? Mas não deixe de ser nu A mesma coisa Vi ontem No canal dela Ela postou um vídeo É... No carna... Não Foi depois do carnaval Mas só que ela tava... Não sei o que... Globeleza Uma coisa assim Não lembro o título do vídeo Mas que ela Tava com a calça, né? E com o seio todo de fora E só com uma... Uma faixinha no bico do seio Cobrindo o bico do seio Aqui no YouTube Engraçado, né? O YouTube tem regras pra umas pessoas E pra outras não Porque tem vídeos que eu coloco O YouTube veta Né? Daquela taginha amarela E o... E os vídeos da Thaís A Thaís Vamos dizer que estava... Estava despida, né? Ele simplesmente não faz nada Isso é errado, né, gente? Porque regras tem que ser Tanto pra canais pequenos Como pra canais grandes E vamos voltar de novo Ao assunto do... Da... Da pediça De Thaís Carlos Não é a primeira vez, gente Que a gente sabe Que Thaís pede as coisas É... Se vitimiza Faz disso, daquilo Não é E como eu falei pra vocês antes No começo do vídeo É... Quem fez o filho Não foi vocês Eu tenho certeza Foi o marido dela Por isso ele que vá Ele e ela vão se virar pra criar Porque o certo é esse Estão fazendo uma casa Agora estão morando Uma casa alugada, gente Uma casa boa, sim Mas a casa, gente Pelo amor de Deus A Thaís deveria ser mais organizada A Thaís, gente É uma das youtubers Que eu mais assistia Antes dessa pediça dela Mas depois Que eu vi que Thaís É... Como é que eu posso dizer pra vocês Gente, que eu tô... Me policiar nas palavras Entendeu? Pra fazer vídeo Porque tem algumas palavras Que não... Não são muito legais Pra falar em um vídeo Aí... Ah, tá pronto A Thaís, gente Grava de camisola Teve um episódio Que ela foi pra... Pra reunião da filha Com um macacão, gente Transparente Mostrando a calcinha dela Sim Não era transparente Transparente É... Tipo que um tecido Não, gente Era tipo aquele paninho fino Tipo de mosquiteiro Que eu não sei o nome daquilo Era mais ou menos aqui Daquele jeito Dá pra ver tudo, gente Não precisa disso, Thaís Não precisa pra você ser uma mulher empoderada Não precisa você se expor tanto É errado, gente É feio É... Deselegante Principalmente Na escola De uma criança Será que ela entrou, gente Naquele dia? Mas eu acho que ela entrou Se ela não tivesse Entrado Ela teria feito um barraco ali É... Porque Thaís parece, gente Que é daquela pessoa Que tem que ser do jeito Que ela quer Porque se não for Ela já diz que é preconceito E lembrando, gente Que eu não tenho nada contra ela Aliás, não tenho nada contra ninguém Aqui no YouTube Que eu faço vídeo Essas pessoas que eu faço vídeo Gente Não tenho nada contra Entende? Mas só porque Essas pessoas Só querem receber elogios Só querem dizer Que elas são lindas Que elas são maravilhosas E a gordinha aqui Não tá pra passar Talca no bumbum de ninguém Tá bom, meu amor? É isso, gente Se gostaram do vídeo Dá um joinha Não deixem de se inscrever No nosso canal Só Verdades E você que quer me seguir No Instagram, gente É MicaelMende58 Tá bom? Espero vocês lá E alguma sugestão de vídeo Gente, deixa nos comentários Manda pro meu Instagram Se você tem sua história pra contar Sua história de vida Manda pra mim Que eu vou falar sim aqui Não vou falar nomes É no mais absoluto sigilo Tá bom? Pois é isso, gente Fiquem com Deus Um beijo assim Grande no coração de vocês Que vocês tenham Um final de semana Assim maravilhindo Né? Como disse De falar uma coisa É incrível, gente Quando eu vou acabar De fazer o vídeo Que eu me lembro Né? Quando eu vou acabar De fazer o vídeo Que eu me lembro Gente, tô pensando Em fazer outro canal Um canal místico Pra ensinar orações Banhos Pra gente conversar Sobre espiritualidade Aí você me pergunta Mica, você é um bandista? Não, não sou um bandista, gente Eu sou espírita kardecista, tá? Aí tem gente que fala Ah, você é espírita Mas você faz resenha Gente, não tem nada a ver A gente tem o livre Arbítrio Pra você seguir O que você quiser da vida E o ruim Assim, sei que É Muitas pessoas não entendem É É errado, gente É Mas Mais errado seria Se eu passasse a mão na cabeça De gente sem noção Gente mentirosa Gente que quer enganar vocês, né? Aí sim seria mais errado Porque É errado fazer fofoca, gente Quando você Deixa eu explicar pra vocês Quando vocês inventam Mas quando a gente vem aqui Trazer a verdade Não é Não é fofoca, né? Não é isso? E é isso, gente Se vocês gostaram do vídeo Se vocês querem que eu abra esse canal Deixa aqui nos comentários Tá bom? Eu vou sempre Ensinar alguma coisa Como você se proteger É Tirar o olho mal Você que tem Que tem comércio Pra você tirar as energias ruins Porque existe, gente O mundo é repleto de energias Energias e energias ruins Por quê? Porque tem muita gente ruim Tem muita gente Que quer Que só quer ver o teu mal Mas por isso Que você deve se defender, tá? É isso Espero que vocês gostam Se gostarem Dá um joinha Tá bom, gente? Não me esquece De se inscrever No nosso canal Que eu vou agradecer Assim imensamente Do fundo do Meu coração Gente, ainda não tive tempo De fazer um Mas vou fazer, tá? Fiquem com Deus Tchau Tchau Tchau